Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Sobre um projeto que tem a intenção de coibir um pouco esse impacto forte do preço dos combustíveis no bolso do brasileiro, que a gente está sofrendo, claro, entre outras razões, o impacto do conflito no leste europeu. Mas para conversar sobre petróleo e também sobre combustível no Brasil e no seu bolso, a gente convidou aqui o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem, Adriano? Oi, Denise, é um prazer estar aqui com você. Prazer, é todo meu. Então, eu queria começar falando desse projeto que foi aprovado na Câmara. Eu queria que você explicasse para a gente, porque tinha dois projetos com objetivos semelhantes, objetivo igual, ou seja, de diminuir um pouco o custo dos combustíveis para o brasileiro. Um passou, o outro não passou, se teve modificação, não tem? Só clareia para a gente o que já passou, porque o presidente Bolsonaro disse que vai sancionar o mais rápido possível. Então, o que já está, o que já começa a valer mais rapidamente, que já foi aprovado? Olha, Denise, o que aconteceu foi o seguinte, a Petrobras anunciou ontem um aumento expressivo no preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás. E, em função desse aumento expressivo, o Congresso também resolveu reagir, né? Reagir acelerando a aprovação de dois processos que estavam tramitando no Senado, o PLP-11 e o PL-1472. O PLP-11 é o que muda a metodologia de cálculo do ICMS. Esse projeto, ele já tinha sido aprovado na Câmara e estava tramitando no Senado. O PL-1472, não, ele foi criado no Senado, foi aprovado ontem no Senado, mas não foi ainda, é aprovado na Câmara, ele vai tramitar agora na Câmara. E são projetos, como você falou, que foram projetos onde o Congresso está reagindo, né? Em direção à população, né? Dizendo, olha, nós estamos preocupados com esse aumento de preço, estamos querendo criar leis, uma legislação que diminua, né? Esse impacto do aumento do arreio do petróleo no bolso do consumo brasileiro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o dia de ontem foi um dia, assim, meio marcante e eu diria que até um pouco histórico com o mercado de combustível. Por quê? Porque, primeiro, a Petrobras mostrou que ela continua tendo autonomia na fixação dos preços derivados no Brasil. Isso é muito importante, né? Para a gente afastar, assim, de vez sempre, aquele fantasma que sempre ronda os preços combustíveis, né? O fantasma da intervenção. E, nas últimas semanas, você viu muita declaração de candidatos à presidência da República, viúvos, né? Órfãos da intervenção dos preços na refinaria da Petrobras. Então, esse foi um ponto positivo. E positivo por quê? É óbvio que o aumento foi muito grande, em percentual muito elevado. Ninguém esperava percentuais tão elevados. Mas o erro da Petrobras, na minha opinião, foi ter ficado quase dois meses sem reajustar o combustível. E aí veio um rali de preços, em função, principalmente, da guerra, né? E obrigou aquele aumento grande. Agora, esse aumento, ele era inevitável. Por quê? Porque, como a defasagem de mercado interno internacional estava ficando muito grande, você estava tomando um risco de desabastecimento no mercado. Vou explicar melhor. Se você tem uma diferença muito grande entre mercado interno e mercado externo, nenhum importador consegue comprar produto lá fora, mais caro, para vender mais barato aqui dentro. Nem a Petrobras, que hoje a Petrobras, depois da Lava Jato, você tem regimes lá, procedimentos, compliances. E os diretores da Petrobras, nem os conselheiros, podem estar lesando o acionista minoritário, o acionista privado. Então, você estava chegando a um momento que os estoques estavam acabando e podia ter desabastecimento no Brasil. Então, a alternativa qual foi? Vai ser aumentando o preço dos combustíveis. Poderia ter sido dada outra solução. Você falou, inclusive, na hipótese do governo lançar uma espécie de programa emergencial, através de um ANP, que pediria um crédito extraordinário, para fazer uma coisa assim, meio que semelhante ao que o presidente Temer fez na greve dos caminhoneiros. Então, seria um projeto emergencial, para você pagar para a refinaria e para o importador a diferença entre mercado interno e mercado internacional, por um período definido, de três meses, seis meses, enquanto a guerra não arrefecesse e o petróleo voltasse a ser uma certa estabilidade. Mas, enfim, eu acho que isso foi, no final das contas, foi uma boa notícia. A segunda boa notícia foi a reação do Congresso. Acho que o Congresso teve agilidade também para falar, olha, a gente também vai dar a nossa contribuição. E aí, o PLP11, ele é importante porque ele já é uma demanda antiga do mercado de combustíveis no Brasil, porque ele vai trazer transparência e simplificação na cobrança do ICMS. Então, as principais modificações é você transformar o Ad Valorem, que é uma alíquota em Ad Rem, então você passa a cobrar o ICMS reais por litro, e você também está instituindo o regime da monofasia, onde você recolhe o ICMS ao invés de ao longo da cadeia na refinaria e nos importadores, o que simplifica muito o recolhimento do ICMS e ajuda também a combater um dos problemas principais que tem hoje no mercado de combustível, que é a sonegação. Então, esse projeto é um projeto que eu acho que agrada o mercado como um todo e vai também, quer dizer, não é que vai reduzir o preço imediatamente na bomba, mas volto a dizer, ele vai trazer também uma menor volatilidade daqui para frente, porque hoje você cobre o ICMS, calcula o ICMS a cada 15 dias, e nesse projeto você vai ficar com o ICMS fixo no primeiro momento durante um ano, e depois de um ano ele vai ser reajustado a cada seis meses. Então, você vê que você vai reduzir em muito essa volatilidade. Então, me parece que foi muito bom o Congresso ter aprovado esse PLP11. O outro, o PL1472, ele merece uma discussão mais aprofundada, porque ele traz coisas que preocupam. Por exemplo, ele traz um artigo onde ele fala que o preço na refinaria deveria refletir mercado internacional, custo de produção de petróleo no Brasil ou de refino e custo importação. Aí isso cheira a uma fórmula. Fórmula é intervenção. Você imagina, quer dizer, nós estamos na guerra agora, mas a guerra passa. Aí você colocar em lei, engessar em lei como é que o cara, dono de refinaria, vai formar o preço dele. A gente está num processo aí de Petrobras vender refinaria, até porque ela fez um acordo com o Cádio de vender metade da capacidade de refino. Você imagina hoje, por exemplo, a refinaria que já foi vendida à Bahia, o cara ter a lei dizendo como é que ele vai reajustar os preços dele. Não tem sentido nenhum. Outra coisa também, até engraçada, eu digo até que parece uma piada pronta, é o auxílio de gasolina. Porque, dentre outras coisas, você vai distorcer os preços relativos. Os senadores, acho que eles não sabem que hoje o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, a maior quantidade deles usa GNV e não usa gasolina. Então, na hora que você dá um subsídio para a gasolina, você está criando uma distorção de preços relativos e ainda tem o etanol também. Então, o carro hoje no Brasil, ele tem três combustíveis, gasolina, etanol e GNV. Se você beneficiar qualquer um desses três combustíveis, você está criando problema no mercado. E a própria conta de capitalização, eu acho que é a conta de compensação, o fundo de estabilização. É a conta de estabilização. Na verdade, trocou conta por fundo, mas é a mesma coisa. É uma maneira de tentar também conter esses preços e até acho que vale a discussão. Mas eu não gosto dessa discussão tão profunda nesse momento que a gente está com petróleo a mais de 100 dólares em plena guerra. Se você for legislar em período de guerra, tem que tomar muito cuidado para que você não ingesse na lei o funcionamento do mercado, porque a guerra vai passar. E é quando passa que você tem uma lei que ingessou tudo. Eu lembro, aqui é o título de exemplo, que na Guerra do Golfo, há 30 anos atrás, o presidente da República era o Collor de Mello. E ele fez uma lei na época para proibir o uso de GLP, o gás que vai para o cultijão, para as residências, proibir o uso do GLP em diversos segmentos da economia, porque o Brasil naquela época importava muito GLP e ele tinha medo que faltasse GLP para a residência. Aí ele botou em lei. Você acredita que há 30 anos atrás? E a lei está aí até hoje. Uma lei maluca que não tem mais sentido você impedir o GLP em outros usos, mas o fato que ela está aí, ninguém consegue mudar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa. Mas, de qualquer maneira, volto a repetir, eu acho que ontem foi um dia que não foi bom, porque não é um dia bom ter aumento de 25% no diesel, 20% na gasolina, 16% no GLP, mas de toda forma, eu acho que teve uma maturidade nas decisões que foram tomadas ontem. Sobre o ICMS, os estados têm que concordar de alguma forma ou não? Então, olha só, o que está colocado na lei é o seguinte, é no período, um período de... você vai ter um ICMS fixo durante um ano. A qualquer momento, enquanto o CONFAZ não se reunir, tem uma fórmula na lei que diz que você vai usar uma média de 60 meses atrás, ou seja, 5 anos, para calcular esse ICMS que vai passar a valer a partir do momento que a lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Mas, também, a qualquer momento, o CONFAZ pode se reunir e estabelecer uma alíquota que vai ser usada para criar o ICMS ad rem real por rito. Então, tem que ser uma alíquota igual para o Brasil inteiro. Quer dizer, o ICMS passa a ser igual ao Brasil inteiro, não o valor. Hoje, o que acontece? Cada estado tem uma legislação de ICMS, praticamente cada estado tem um valor de ICMS, e os alíquotas variam muito. Por exemplo, gasolina, Rio de Janeiro, 34%, São Paulo, 25%. Então, você vai ter que reunir no CONFAZ, estabelecer uma alíquota única, e aí, durante um ano, esse valor vai vigorar. Aí, a cada seis meses depois, se reajusta isso em função da variação dos preços dos derivados no Brasil. Agora, é bom entender que cada derivado vai ter um real por litro diferente. Não vai ser... A gasolina não vai ser igual a diesel, não vai ser igual a GLP. E os derivados que estão abarcados nessa lei de ontem é só gasolina, diesel, GLP e biodiesel. Ah, tá. E tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso. O Rafael pergunta se essa mudança no ICMS será estendida para a etanol, então não vai. Não. Pela lei de que foi aprovada ontem, não. Tá. Então, o que você acha dessas medidas? Elas vão ser realmente efetivas? O presidente Bolsonaro disse o seguinte, que o governo, que com essa modificação já aprovada, que ele vai sancionar, o governo entra com 30 centavos do reajuste. O governo entraria com 30 centavos, o governo federal, os estados com outros 30 e o consumidor com 30 centavos. É por aí mesmo? O que você vê? É só, Denise. É mais ou menos isso, né? Porque na hora que o governo zerar o pisco, isso é só no diesel, tá? Porque outra vez, na lei de ontem, zerar o piscofins só pode ser no diesel e no botijão de gás. Na gasolina não tem autorização para zerar o piscofins. Então, o que o Bolsonaro está falando, presidente Bolsonaro, é sobre diesel, especificamente. O que ele está dizendo? Na hora que eu zerar o piscofins do diesel, eu estou reduzindo em 30 centavos. Aí, na hora que eu aplicar a nova regra do PLP11 em relação ao diesel, a conta deles é que, enquanto o CONFAZ não se reunir para estabelecer uma alíquota única, você teria uma redução de cerca de 27 centavos a 30 centavos no ICMS dos estados. Então, estamos com 60 centavos. Como o aumento de ontem do diesel foi de 90 centavos, o que ele está falando? Se tira de 90 a 60 centavos, o aumento no diesel ontem para o consumidor foi de 30 centavos, quando essa lei passou a vigorar. Tem uma outra pergunta aqui do Ismael, perguntando se as medidas de ontem se estendem para o querosene de aviação. Olha, no Senado, o relator tinha aceito uma emenda para que o querosene de aviação também fosse tratado da mesma forma que o diesel e a gasolina e o botijão, o GLP. Agora, na Câmara, essa emenda foi retirada. Então, o querosene não entra. O Adriano, e apesar desse super aumento que a gente teve aí nos preços, não foi feito o repasse completo da diferença do preço aqui dentro para o preço lá fora? É, não foi feito, porque, volto a dizer, a Petrobras demorou muito a fazer o reajuste. Você teve esse rali, porque, veja bem, Denise, o preço do petróleo, do barril, está crescendo já faz tempo, antes da guerra. Se você olhar, por exemplo, 2020, que foi o auge da pandemia, o barril do petróleo, na média, andou em 40, 45 dólares. Teve um momento, lá em abril, maio de 2020, que ele chegou a dar menos de 20 dólares. Quando você vai para 2021, a média do barril já cresce para 70 dólares. Por quê? Porque o mundo deu uma retomada de crescimento, as vacinas começaram a ter sucesso, e a oferta de petróleo cresceu em uma velocidade, a uma taxa menor do que a demanda. E agora, para 2022, analistas, âmbitos, etc., estavam prevendo que o barril, na média, ia ficar em torno de 90, 95, porque, realmente, essa oferta está crescendo com uma velocidade muito baixa em relação à demanda. Aí veio a guerra, a cereja do bolo. E aí, a guerra fez o quê? Com que o barril ultrapassasse a casa dos 100. Então, você fala o seguinte, você tem um efeito econômico até 90, 95 dólares. Depois desse 95, 90, passa a ser um efeito guerra. Então, a tendência é, se essa guerra melhorar, se chegar a uma paz rápida, porque a gente está torcendo para isso, é que o preço volte para os 90, 95. Então, é isso que eu estou observando hoje no mercado internacional. E seria, então, um preço justo para condições de oferta e demanda? Eu acho que o preço justo hoje para condições de oferta e demanda estaria na casa entre 90 e 95 dólares. Agora, a gente no Brasil também, por outro lado, nesse momento que teve esse rali em função da guerra, a gente deu uma sorte, porque o câmbio está ajudando, porque o câmbio voltou para R$ 5,00. Lembra que ano passado, em 2021, a gente chegou com o câmbio a R$ 5,60 ou mais de R$ 5,60. Então, o grande vilão, por exemplo, em 2021, do aumento dos derivados no Brasil, não foi o barril do petróleo, foi o câmbio. O câmbio que foi o grande vilão. E esse ano agora, o câmbio está ajudando. Você imagina com o preço de petróleo acima de 100 doses e câmbio a R$ 5,60, R$ 5,70, aí seria muito pior do que a gente está vivendo. Agora, sobre isso que eu acabei de falar com você, de não ter sido feito o repasso completo, a Simone fez uma pergunta, ela cita exatamente isso e ela complementa dizendo, isso não parece uma certa intervenção? O que você acha, Adriano? Eu acho que não. Eu acho que o que a gente está reparando, desde 2016, quando o presidente Collor assumiu e a Petrobras adotou a paridade de importação nos preços de refinaria, ela tem seguido a tendência do mercado internacional. Às vezes você não anda colado com o mercado, porque existe também, às vezes se você calcular até a defasagem, não é trivial, entendeu? Porque depende de onde ela compra a gasolina, qual a qualidade da gasolina. Então, o importante que o mercado teve, eu sinto lá ontem, é que a Petrobras continua perseguindo a tendência do mercado internacional. Então, provavelmente, quer dizer, pode ser, dependendo do mercado se comportar, daqui a duas semanas vem outro aumento. Eu acho que agora ela aprendeu que não dá mais para represar por tanto tempo. Porque represar é sempre ruim, mesmo quando você reduz. Imagina, você represou por 60 dias, aí o preço do petróleo caiu, o câmbio valorizou, aí você promove, em vez de um aumento de 25 no diesel, uma queda de 25. Todo mundo vai ficar feliz, mas vai ficar acostumado com a boa notícia. Quando vem do aumento, o pessoal vai começar a reclamar. Pô, mas caiu 25, agora vai aumentar. Então, eu acho assim, aumentos menores, mais frequentes, eu acho que é mais palatável para o consumidor e para todo mundo. Não gera tanto reboliço como gerou ontem aquele aumento que foi o maior aumento em termos de percentual desde que implantou no Brasil a política de paridade internacional. Agora, Adriano, a gente vê que vários postos, não posso falar todos, não sei, mas muitos postos já aumentaram o preço. Então, esse aumento foi na refinaria, o cara nem comprou ainda esse combustível mais caro, mas ele já aumentou ali na bomba. Queria te perguntar o seguinte, sancionada essa medida de ontem, quando é que a gente vai sentir na bomba a diferença, a queda do preço? Volto a dizer, o único derivado que a gente pode sentir alguma diferença é mais diesel no curto prazo. Porque vamos lá outra vez, quer dizer, o que determina aumento de preço é o petróleo mercado internacional e é o câmbio. O imposto também acaba aumentando no final do dia, mas é uma consequência, porque ele incide sobre o preço da refinaria. Então, a gente tem que entender duas coisas, Elisa. Primeiro, que o preço do Brasil, por lei, ele é livre. Então, ele é livre na refinaria, ele é livre na distribuição, ele é livre na revenda. Segunda coisa, quando a gente está falando de gasolina, vamos entender qual é a gasolina que o cara bota no carro dele. A Petrobras faz, o fabrica, produz aquela gasolina chamada gasolina A. Aí, ela vende essa gasolina A. Então, ela ontem aumentou o preço da gasolina A. Então, ela vende essa gasolina A para a distribuidora. A distribuidora mistura 27% de etanol a nidro. Então, se o etanol tiver mais caro, o impacto na bomba vai ser maior ainda. Se o etanol tiver mais barato, ele pode atenuar o impacto do aumento na refinaria. E aí, a margem da distribuição, a margem do refino, a margem do revendedor, do posto, ela é livre. O diesel tem algo parecido. A Petrobras vende diesel puro para a distribuidora. A distribuidora mistura 10% de biodiesel. Então, é a mesma loja do etanol. Se tiver caro, carece mais. Se é barato, barateia mais. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, é que como é livre o preço, a gente tem que começar a olhar quem pode estar, talvez, praticando coisas ilegais em termos de economia. Cartel, política de cartel, monopólio. Então, a gente tem que ver. Olha só, eu tenho meia dúzia de postos em frente aonde eu moro. Aí todo mundo botou o preço igual. Isso aí pode ser com política de cartel. também o consumidor tem que começar a correr atrás do posto que vende mais barato. É que a gente, no Brasil, a gente tem uma relação com a gasolina freudiana, né? Porque você vê, hoje, quando eu liga a televisão de manhã, você vê filas de carros nos postos para abastecer. Eu só entendo fila de carro em postos de gasolina se houvesse a possibilidade de um desabastecimento. Então, eu entendo fila de carro na Ucrânia, porque não tem combustível. Não adianta você ter o dinheiro porque não tem o combustível. No Brasil, não. Aumentou. Aumentou bem? Aumentou. Mas você vai encher um tanque, a diferença não é tão grande assim. E a gente, eu não vejo fila na hora que o pão aumenta na padaria. Está certo? Então, é uma coisa muito louca. Então, a gente fica assim, ah, não, mas o cara do posto já aumentou. Ó, acho que o cara do posto é mercado, né, Denise? O cara tem um estoque que ele comprou mais barato. Ele sabe que ele estoca e vai acabar. E quando acabar, ele tem que comprar o mais caro. Então, ele já começa a tentar tirar a diferença. Agora, o que ele não pode é normal. Isso assim, em qualquer setor da economia funciona assim. Só não pode funcionar na gasolina. Porque gasolina, para o brasileiro, é um bem essencial. Mais do que qualquer coisa. Então, a gente tem que educar o povo também. Porque, na realidade, por que a gente tem essa relação estranha com a gasolina? Porque é aquele negócio da imaginária do brasileiro. Eu falo que o maior slogan que eu conheci na minha vida foi feito no início da década de 50, da criação da Petrobras, que é o petróleo é nosso. E até hoje, a galera acha que o petróleo é nosso. Se o petróleo é nosso, por que eu tenho que pagar a gasolina, cara? Seguinte, Adriana, tem uma pergunta aqui do Vitor. Chegamos aos 90 dólares, o barril, por causa dos baixos investimentos em exploração e produção. A atual alta dos preços do petróleo fez com que a indústria alterasse essa tendência do nível de investimentos? Olha, eu acho que ainda não. O setor de petróleo viveu nos últimos anos uma história interessante. Você, nos últimos anos, teve uma demonização muito grande dos combustíveis fósseis, né? Então, as grandes petroleiras privadas, as international oil companies, tipo o Machel, uma Edson Móvel, uma Chevron, etc., uma Total, uma BP, eles começaram a ter os conselhos de administração ambientalistas que começaram a falar, olha, você tem que começar a produzir menos petróleo, tem que olhar a produção de energia limpa. E isso fez com que os investimentos em exploração e produção por parte dessas grandes empresas privadas diminuíssem. A consequência qual foi? Um empoderamento da OPEP, outra vez, e um empoderamento das estatais, que não pararam, que continuaram o investimento. Tanto que se criou, há dois anos atrás, a OPEP+, o que é a OPEP+, é a OPEP+, a Rússia. E a Rússia, aqueles 650 bilhões de reservas do Banco Central Russo, grande parte dele foi conseguida vendendo petróleo caro, porque eles são o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, o que está acontecendo agora? A guerra mostrou que o petróleo é uma coisa ainda importante, ainda continua sendo a principal comodice do mundo. Quando o preço do petróleo aumenta, aumentam todas as comodices juntas. Então, aquela preocupação, uma coisa que vai mudar, na minha opinião, nas políticas energéticas dos diferentes países, é que aquela preocupação, muito grande com a emissão de gases de efeito estufa, ela vai continuar. Mas vai ser colocada na mesa também agora uma preocupação com segurança energética, segurança de abastecimento, que a gente tinha muito pouco, anos atrás, porque a gente está só preocupado com a energia renovável. O exemplo disso é a Europa. A Europa, ela hoje, ela está refém da energia renovável e do gás da Rússia. Ela entrou numa armadilha. Por quê? Porque ela deixou de lado a preocupação de segurança e abastecimento para ficar muito focada na questão do meio ambiente. Só quer dizer que as energias renováveis, elas vão continuar crescendo. Estou só dizendo que essa transição energética, na minha opinião, vai crescer numa velocidade menor do que vinha até então. E essas energias renováveis são ótimas, elas têm atributos maravilhosos, mas também tem defeito. Qual o defeito? Eu chamo que elas são energias indisciplinadas. Por que elas são energias indisciplinadas? Porque elas só geram quando a natureza permite. Elas não geram quando eu quero. Tem que fazer sol, tem que chover, tem que fazer vento. E aí eu acho que você vai ter outra vez uma volta para a mesa da segurança de abastecimento, que significa o quê? A gente outra vez olhar para gás natural, investimentos em gás natural e investimentos em energia nuclear. Tanto que, antes mesmo dessa invasão aí da Ucrânia pela Rússia, o Parlamento Europeu, que já estava o gás aumentando muito de preço, ele já começava a discutir que gás e energia nuclear voltariam a ser investimentos verdes. Voltariam ou não? Passariam a ser considerados investimentos verdes. Eu acho que a Alemanha, por exemplo, que é o exemplo dentro da Europa mais marcante, de maior dependência hoje de energia renovável do gás da Rússia, que tem a tarifa de energia elétrica mais cara do mundo, ela vai começar, ela deve estar meio que arrependida de ter desligado as nucleares rápido demais. Hoje eu vi uma declaração da ministra de Relações Exteriores da Alemanha, muito interessante, ela falou de uma maneira muito clara, muito objetiva, que não dá para a Alemanha fazer embargo a óleo e o gás russo. E se ela fizer isso, não vai ter eletricidade na Alemanha, as cháficas vão parar, as pessoas vão morrer de frio. Então, aquele ato do Biden de declarar embargo o gás e o óleo russo, eu achei um ato meio egoísta dos Estados Unidos. Jogou a Europa no fogo. Em que sentido? Porque os Estados Unidos é autossuficiente em óleo e gás. Então, você sendo autossuficiente em óleo e gás, fazer embargo não tem perigo nenhum. Agora, colocar a Europa, exigir que ela faça o embargo, aí você leva a um problema seríssimo. Até porque, né, Denisa? Você não troca de fonte de energia do dia para a noite. Energia tem muita inércia. E também você não troca de fornecedor do dia para a noite. Eu queria te fazer mais duas perguntinhas antes da gente encerrar. Tem outra pergunta do Vitor aqui, que é a seguinte. Existe algum risco das refinarias que foram privatizadas entrarem na justiça devido à ausência de repasse nos preços pela Petrobras? Olha, eu acho que poderia até existir. Por isso que ontem o aumento também foi muito importante. Mas antes disso, o que aconteceria? Se a defasagem ficar muito grande entre o preço que a Petrobras vende no Brasil e o mercado internacional, o que a refinaria privada vai fazer? Ao invés de ela vender no mercado interno, ela vai exportar. Porque não faz sentido ela vender mais barato que dentro, tendo um cara lá do outro lado pagando mais caro. E isso também levaria ainda mais o risco do desabastecimento. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando foram vendidas as refinarias, não tem nenhuma cláusula que impede as refinarias de exportarem o produto. A não ser que isso seja declarado uma calamidade pública, um estado de guerra e uma excepcionalidade. Mas, enfim, eu acho que você tem que ter muito cuidado mesmo, porque qualquer medida que cheirem intervencionismo, ela pode inviabilizar o programa de desinvestimento da Petrobras, que até agora só vendeu duas refinarias, a Bahia e Manaus. A Bahia é uma refinaria grande, com 14% da capacidade de refino no Brasil, mas ainda falta Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. E veja bem, a Petrobras, ela tem um compromisso, Denise, com o Cade. O Cade é que está dizendo que a Petrobras tem que vender as refinarias. A pergunta do Rafa é a seguinte, por que antes todo mundo defendia um fundo de estabilização e hoje está todo mundo contra? Eu acho que não está todo mundo contra, não. Eu acho que a gente está contra o seguinte, é com assodamento. Eu acho que você construir um fundo de estabilização outra vez no momento de guerra não é o ideal. Eu acho que a gente deveria deixar passar um pouco essa guerra, deixar os preços estabilizarem e a gente continuar discutindo e talvez criar esse fundo. Evidentemente, Denise, que a gente perdeu uma boa oportunidade ou uma grande oportunidade de ter feito esse fundo já há bastante tempo. Por exemplo, em 2020, quando o petróleo foi a menos de 20 dólares, você podia ter construído um fundo ali que você não constituiu. Lá atrás, no governo do Fernando Henrique, tinha sido criada a CID. O que era a CID? Era um imposto também que é um pouco fundo. Ele era alto quando o petróleo estava barato, era baixo quando o petróleo estava caro para criar um colchão. Só quer dizer que quando o PT assumiu, ele transformou a CID de imposto regulatório em imposto arrecadatório. Então, hoje, a CID é distribuída entre estados, municípios e só a gasolina paga a CID, 10 centavos por litro. Mas, enfim, eu acho que ninguém está, todo mundo, contra o fundo. Eu, por exemplo, continuo a favor do fundo, mas eu acho que tem hora certa para discutir e não é o momento agora. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada, Adriano. Obrigado, Denise. Um bom final de semana a todos. Para você também. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender o que está acontecendo com o petróleo e outros combustíveis e também, aliás, com a gasolina e outros combustíveis e também com o petróleo nessa crise mundial. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.